O ato central, alusivo aos 45 anos da independência nacional, a ser comemorado 11 de novembro, vai juntar na Praça da República apenas 2 mil pessoas, contrariamente às 16 mil previstas inicialmente devido à pandemia do novo coronavírus. A informação foi avançada hoje em imprensa pelo Ministro da Administração do Território, Marcia Lopes, no final de uma reunião da Comissão Interministerial que decorreu a porta fechada na Cidade Alta e sob orientação do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. Não serão 16 mil pessoas, serão apenas 2 mil pessoas, observando as regras de distanciamento físico. Inicialmente estavam também previstos dois desfiles, um militar e um cívico, com mais de 500 pessoas. Estes desfiles foram suprimidos. O cenário que foi agora aprovado pela Comissão é o de realizar uma disposição de tropas em parada com 700 efetivos dos órgãos de fede e segurança, suprimido, como já referi, o desfile cívico, no overall desfile cívico. O programa inicial comportava ainda um culto ecuménico que juntaria 500 mil fiéis e um espetáculo musical. Eventos que foram suprimidos e que vão agora ser readequados ao movimento vigente e que ambos vão ser emitidos por videoconferência. O formato ecuménico realizado no Dia da Paz será o mesmo formato a usar para o dia 11 de novembro. E o evento musical será feito também nos termos do que já tem sido feito pelos órgãos de comunicação social, sem assistência física de pessoas. Informou que as demais províncias e as representações diplomáticas de Angola vão também adotar um novo formato, observando as regras de distanciamento físico, mas sem grandes aglomerações. As festividades dos 45 anos, cujo lema é Unidade, Estabilidade e Desenvolvimento, vão ainda ser constituídas por um hino e um videoclipe que começam a ser emitidos nos próximos dias. Angola alcançou a independência nacional no dia 11 de novembro de 1975, pelo primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Legenda Adriana Zanotto